Igreja 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 Espiritualmente rodando Como ele precisa do céu Vai começar a ligar de lã pra lá A minha lâmpada Vai estender um milhão de marcos A minha lâmpada Não clareia mais nada A minha lâmpada Vai ser lá até se apagada Quando ele ficou com o país O polo aqui e o polo aqui Glória a Deus Começa a ligação por céu Dá-nos Glória a Deus 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 Alleluia! Alleluia! Aleluia! Alleluia! A CIDADE NO BRASIL 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 Glória a Deus, aleluia! Glória a Deus, aleluia! Glória a Deus, aleluia! Glória a Deus, músico, o seu vencedor do Senhor, glória a Deus, aleluia! Glória a Deus, aleluia! Glória a Deus, aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus!